Olá pessoal, você naturalmente já deve ter escutado muito falar sobre gás, mas você sabe o que é, empregos que geram, de onde vem, onde é aplicado? Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje, te orientar sobre essas várias aplicações e situações relacionadas ao gás. O gás, tanto offshore quanto onshore, pode ser destinado a diversas aplicações. É uma fonte de energia limpa e eficiente para a geração de energia elétrica, pode ser usado em usinas térmicas, turbinas a gás ou usinas híbridas. Também é usado em uma variedade de indústrias, incluindo a petroquímica, a siderurgia e a fabricação de fertilizantes. O gás natural comprimido, o GNC, e o gás natural liquefeito, o GNL, podem ser usados como combustíveis em veículos. Você vai num posto, põe gás aí e tal, isso é gás, que vem tanto da área offshore quanto da onshore. Nas residências e comércios, pode ser usado para aquecimento, cozimento e outros fins, o famoso botijão de cozinha. Isso também é gás, pode vir do mar ou da terra. O destino específico do gás offshore e onshore depende de uma série de fatores, incluindo a localização da produção, a infraestrutura de transporte e distribuição e a demanda por gás. Meu nome é Walter Bonifácio e antes de seguirmos, peço que curta o vídeo, compartilhe, faça um comentário, inscreva-se no canal e sugira um tema que seguramente será veiculado aqui no canal. Já temos vários exemplos aí. O gás offshore é produzido em plataformas de petróleo e gás localizadas no mar. O gás então é transportado para a costa por meio de gasodutos ou navios-tanques. Seu destino geralmente é a geração de energia. O gás é usado em usinas térmicas para gerar eletricidade, que é também transmitida para a rede elétrica nacional. Olha a importância disso. Em alguns casos, o gás offshore também é usado para a indústria ou para fins comerciais. Por exemplo, o gás pode ser usado para alimentar fábricas ou para gerar energia e edifícios comerciais. Agora, o gás onshore é produzido em poços de petróleo e gás localizados em terra. É então transportado para os mercados consumidores por meio de gasodutos ou caminhões-tanques. O destino do gás onshore é semelhante ao do gás offshore, pois é geralmente usado para a geração de energia, mas também pode ser usado para a indústria ou para fins comerciais, assim como para aquecimento residencial. E quais são as perspectivas do gás para o futuro? A demanda por gás, tanto offshore quanto offshore, está crescendo em todo o mundo. Isso se deve a uma série de fatores, incluindo o aumento da população, crescimento da economia e a necessidade de energia limpa. O gás é uma fonte de energia limpa. No Brasil, a produção de gás offshore e onshore está crescendo. Isso se deve à descoberta de novos campos de gás e ao desenvolvimento de novas tecnologias de exploração e produção. As perspectivas para o futuro são positivas, pessoal. O gás continuará a ser uma fonte importante de energia no mundo e no Brasil. Agora pedirei, por favor, que dê uma moral para o canal, curtindo, compartilhando, fazendo um comentário, sugerindo um termo e escrevendo-se no canal. A indústria de gás, tanto offshore, que é em alto mar, quanto offshore, que é em terra, gera uma ampla variedade de empregos e oportunidades de negócios. Essa indústria é crucial para o suprimento de energia e é composta por diversas etapas, desde a exploração e produção até o transporte, processamento e distribuição, né, pessoal? Abaixo, vou relacionar alguns empregos e oportunidades de negócios associados a esses setores. Na fase de produção e exploração offshore, são criados empregos para engenheiros de perfuração, técnicos de plataforma, operadores de equipamentos submarinos, geologistas e pessoal de logística. A logística é fundamental para o transporte de gás offshore e envolve empregos em empresas de transporte marítimo, terminais portuais, agências de cargas e transporte. Nas instalações de processamento em terra, são necessários operadores de planta, técnicos de manutenção, engenheiros químicos e outros profissionais para garantir o funcionamento eficiente das instalações. Empregos também são criados em empresas de distribuição de gás, como técnicos de rede de distribuição, engenheiros de sistema de distribuição e pessoal de manutenção dessa infraestrutura. Essa indústria também demanda pesquisa contínua para melhorar a eficiência e a tecnologia. Pesquisadores, engenheiros e cientistas trabalham em projetos de inovação. Olha um monte de emprego aí, né pessoal? O gás é importante também para os trabalhadores da seguinte forma. Garante a segurança, pois é usada para alimentar geradores de backup que fornecem energia em caso de falha da rede elétrica. Isso é essencial para a segurança dos trabalhadores offshore, pois garante que eles tenham acesso a iluminação, ventilação e outros serviços essenciais. É usado para aquecimento e ar-condicionado, o funcionamento naturalmente, o que melhora o conforto dos trabalhadores offshore. Aumenta a produtividade, pois é usado para alimentar máquinas e equipamentos. Também é um recurso importante para os trabalhadores, pois gera empregos, oferece salários competitivos e benefícios. Além das oportunidades de carreira a longo prazo, né? Para trabalhadores offshore, o gás é ainda mais importante, pois é a principal funde de energia para as plataformas de petróleo. Quanto aos negócios, pessoal, se destacam empresas que oferecem serviços de suporte, como manutenção, inspeção, consultoria de segurança e treinamento, com oportunidades significativas na indústria de gás, tanto em terra quanto no mar. Fabricantes e fornecedores de equipamentos, peças e materiais usados na indústria do gás também podem se beneficiar fortemente. A construção de infraestrutura de gás, como gasodutos, plantas de processamento e terminais de armazenamento, cria oportunidades para empresas de rearia e construção. Empresas que desenvolvem tecnologia para otimizar a operação, a segurança e a eficiência da indústria do gás também têm um papel super importante. Profissionais de consultoria, advogados especializados em regulamentações e contratos da indústria de petróleo são fundamentais para o setor. A transição para fontes de energia mais limpas, como o gás natural, cria oportunidades para empresas envolvidas em energias renováveis, como biogás e gás de síntese, que podem ser produzidas a partir de fontes renováveis. Então, pessoal, esse é o nosso gás, que gera empregos, negócios e conforto. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo e inscrevam-se no canal.